Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da quarta câmara da primeira sessão do CAF, período da manhã do dia 19 de janeiro de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio Dendrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciane Oshihara Arcanjo Zanin, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto Sousa Gonçalves. Ausente, justificadamente, o conselheiro... Opa, ausente, não tem ninguém ausente, desculpa. Não tem ninguém ausente. Muito bem. A gente vai iniciar a sessão, tá? Tratando de uma retificação da ata do mês de outubro de 2020, tá? É um processo da minha, da minha relatoria, se chama DIGA, distribuição de produtos telefônicos S.A. Tá? Esse processo é... era ele e mais dois processos. Nós jogamos três processos idênticos, tá? Ocorre que esses outros dois eram repetitivos do primeiro, tá? Apesar de a gente ter julgado os três processos isoladamente, na realidade os dois últimos eram repetitivos do primeiro. Então, a gente deveria ter julgado tão somente o primeiro e aplicado a decisão desse para os outros dois, tá? Os processos fizeram praticamente idênticos, praticamente, tá? Agora, o resultado de todos eles foi o mesmo, tá? O resultado de todos eles, a decisão foi, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Simplesmente isso. Foi a decisão que constou em cada um dos três processos, tá? Então, eles me pediram para que a gente retificasse a ata, tá? Retificasse, na realidade, a ata relativa aos dois processos repetitivos, para que constasse o seguinte termo, né? O julgamento desse processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se decidido no julgamento do processo, número tal, que é o primeiro, tá? Paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. A relatoria foi atribuída ao presidente colegiado, apenas como uma formalidade exigida para a inclusão dos recursos em pauta, podendo ser formalizado por quem o substituir na sessão. Eventual referência relator ou voto vencedor aplica-se apenas ao processo paradigma. Então, o processo paradigma tem o número 11-080-915-066-2012-11, e os repetitivos têm o número 11-080-915-064-2012-22, e 11-080-915-065-2012-77, tá? A decisão dos três é idêntica, tá ok? Então, eu passo a deliberação da turma para que a gente possa fazer essa retificação na ata, tá? Esses processos ainda estão em fase de formalização desde aquela época, para que a gente definisse essa alteração na ata, tá ok? Alguma dúvida? Doutor Daniel? Doutor Camerano? De acordo? Sim, senhor presidente. Doutor Daniel? De acordo, presidente. Doutora Luciana? Acompanho, presidente. Doutor Itamar? De acordo, presidente. Doutora Letícia? De acordo, presidente. Doutor André? De acordo, presidente. Tá, então fica alterada a ata nesses... Eu estou de acordo também, presidente. Ô, desculpa, doutor Carlos André, por favor. É o primeiro dia do ano, doutor Carlos André, o senhor vai me desculpar. Ok. Estando todos de acordo, passamos, então, ao item 1 da pauta, conselheira Luciana, recorrente, FALUB, Indústria e Comércio de Lubrificantes Limitado. Com a palavra, a relatora. Bom dia a todos. Trata-se de recurso voluntário contra a quarta da RJ, que por unanimidade de votos, julgou em procedente a inclinação e manteve o lançamento do crédito tributário. O lançamento de ofício relativo ao simples refere-se ao período de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2005, e está consubstanciado nos autos de infração de IRPJ, Contribuição Social, PIS, COFINS e NSS, acrescido de multa de 75% e juros de moro. A acusação fiscal desrespeita a omissão de rendimentos, dada a constatação na declaração simplificada da pessoa jurídica simples, no calendário de 2005, a receita, onde a receita bruta no hora de 1.103.62246, enquanto que os extratos apresentados pela empresa em conjunto com as informações prestadas pelas instituições bancárias examinadas pela fiscalização, mostrava uma movimentação de recursos no valor de 8.676.978.59, já excluídas as importâncias lançadas a título de empréstimo, liberação garantida, liberação de empréstimo mútuo, e outros da mesma natureza, bem como transferência entre as contas de mesma titularidade, não comprovada a origem deste último valor, a diferença entre ele e o declarado à Receita Federal, foi lançada como omissão de rendimentos. De acordo com o relatório fiscal, a constatação de excesso se deu, após ter sido ao contribuinte solicitada a apresentação dos livros fiscais de armazão, caso possuísse ou livro caixa, extratos bancários em arquivo magnético, referente à movimentação financeira realizada, junto aos bancos que a empresa possui a conta corrente, arquivos magnéticos referentes à contabilidade, e notas fiscais em conformidade com a instrução normativa 8.6.2001, todos relativos lá no calendário de 2005, tendo o contribuinte sendo intimado e reintimado a apresentar todos os documentos comprovados nos créditos lançados nos estratos bancários, já apresentados para comprovação de alguns débitos constantes nos estratos bancários apresentados, porém sem isso. Em agosto, foi solicitada a apresentação de livro caixa, relativo ao calendário de 2005, e em setembro, a empresa fez a entrega dos livros de arrazão, com a receita obtida, como a receita obtida pela empresa foi de 8.676, superando os limites legais de enquadramento admitidos pelo Simples para o ano do calendário de 2005, conforme determinado pela Lei 9.317.96, foi formalizada a representação fiscal, de exclusão do Simples, processo, número citado aqui, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2006, que se encontra arquivado desde 19 de setembro de 2012, conforme informações extraídas do controte. Intimado da autuação, apresentou impugnação, leitando a sua manutenção no Simples, e ato contínuo que deveria ter o fiscal arbitrado o lucro para fins de apuração dos tributos devidos, considerando que a irregularidade encontrada tipificava situação excludente do referido sistema, e a decadência dos créditos tributários constituídos de RPJ, PIS, cofins e contribuição social e contribuição por INSS, no caso do SEMP, sobre o argumento de que o pagamento é mensal e unificado, neste caso consideraria-se ocorrido o fato gerador, ao final de cada mês do ano-calendário de 2005. Entendendo-se que os períodos de janeiro e agosto, que foram apuradas as omissões, das receitas haveria que ser aplicado o prazo quinquenal determinado pelo prazo 4 do artigo 150 do CTN, considerando a ciência dos créditos tributários, se deram em 21 de setembro de 2010. Apreciados os órgãos da impugnação, afastaram a preliminar de decadência pelo fundamento que é antiocorrência de dólar, fraude e simulação, o prazo decadencial para a fazenda pública construir o crédito tributário de 5 anos a partir do primeiro dia do exército seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tendo sido o lançamento mantido, pois verificado a omissão de receita, caberia à autoridade tributária determinar o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que tiver submetido a pessoa jurídica no período básico a que corresponderá a omissão, não sendo o caso de arbitramento. Inconformado com o resultado do julgamento, apresentou o recurso voluntário, reiterando em suma os argumentos da impugnação. No caso aqui, eu estou acolhendo, é o relatório, passo ao voto. No caso aqui, eu estou acolhendo a preliminar de decadência parcial, já vista a apuração mensal do Simples, cito aqui alguns precedentes nesse sentido, por conhecer a decadência parcial dada a apuração mensal, e quanto à eleição do regime de tributação, aqui eu estou adotando e já colocando a discussão dos senhores também, essa possibilidade, aquele entendimento que o Camerano traz para a turma, no sentido de que quando a contribuinte questiona a possibilidade de eleição do regime de tributação, seja pelo real, pelo arbitrado ou pelo presumido, haja vista a falta de intimação da contribuinte para que se manifeste nesse sentido, quando desconsiderada a contabilidade, aqui a gente, a turma vem trazendo esse entendimento de que o fiscal não pode redirecionar diretamente para o real, ainda mais aqui no caso, onde ele pegou toda a diferença de depósitos bancários que haviam sido considerados omitidos, e somou aquilo que a recorrente já havia declarado, ainda mais por conta dessa declaração também, é outro argumento que eu utilizei para reconhecer a decadência parcial. Então, aqui, no caso ela vem, desde a impugnação, brigando por poder apurar pelo arbitrado, é o passo que a fiscalização já teria lavrado considerando o lucro real sem que houvesse essa oportunização, a contribuinte, nos modos ali da... do artigo 32, né, da 123 de dezembro de 2006, que embora não fosse a legislação aplicada ao caso, né, que aqui na época ainda era o simples anterior, que o período do ano-calendário era de 2005, como não havia essa previsão expressa na lei, né, e já trazendo aqui o conteúdo do voto do Camerano no sentido de esclarecimentos, né, através das perguntas e respostas, que a contribuinte, excepcionalmente, poderia ter sido arbitrada, autuada pelo arbitrado, mesmo a vigência da legislação anterior. Eu dou... Eu estou acolhendo aqui essa possibilidade, né, e dando provimento a esse argumento da contribuinte em razão maior, inclusive, até do período reconhecido como decaído, né, eu só enfrentei a preliminar, porque, como eu não sabia como a turma iria se comportar em relação ao voto, então, eu trago, né, as duas posições aqui. Então, nesses termos, né, reconheço que incorreu em equívoco a autoridade fiscal desconsiderar como automaticamente aplicável a contribuinte, depois da exclusão do simples, o regime de apuração do imposto de renda pelo lucro real, ao passo que o artigo 32 da lei 9.317, de 96, diz que o contribuinte poderá optar, então, pela fiscalização. Então, a fiscalização teria que ter intimado o contribuinte para se manifestar a opção por real presumido, ou a sua falta, ou arbitrada. E a sua falta, eu entendo ser o caso, eu não quero lançar dentro do vício material, desde que a contribuinte poderia ter optado e não lhe foi dada essa oportunidade. O simples federal não tinha opção, mas, por interpretação mais favorável ao contribuinte, a lei 126, de 2003, veio aclarar essa situação, justamente em razão da possibilidade, pela manifestação da opção por parte do contribuinte, a sua falta de rigor no cancelamento da autuação. Em face disso, e por tudo que foi exposto, manifesta-me no sentido de aqui não seria aí essa parte do dispositivo, eu fiquei linda, seria no sentido de dar provimento parcial, reconhecer em parte a decadência no método, já o provimento da integralidade do recurso, aqui que eu fiquei duvido e estou colocando. Eu acho que, eu acho que, eu acho que, nem precisava se analisar. É, então. Doutor Camero, deixa eu falar. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Está dando um eco. bem-vindo, doutor Itamar, bem-vindo, doutor André. Desejo bastante sucesso para vocês, vocês vão encontrar uma turma muito boa para se trabalhar, um ambiente realmente muito bom. Então, desejo uma boa sorte para vocês. Com relação a esse voto, eu acho que, doutora Luciana, acho que tem um pequeno equívoco. Me corrija se eu estiver errado, nós estamos tratando aqui de uma omissão de receita pela grega do Simps, no ano de 2005, no calendário de 2005. Então, no calendário de 2005, com a omissão de receita, ou seja, que ultrapassou o limite, não é isso? Ele foi tributado pela grega do Simps, corretamente. No ano seguinte, ele vai ser um objeto de tributação por um outro regime de apuração, que não é o caso aqui ainda. nós estamos tratando só de 2005. Então, de 2005, a questão é que foi feito o lançamento do crédito tributário pela grega do Simps federal, que está certo. E, realmente, tem... Eu não sei o que a DRJ fez, não reconheceu a decadência, alegando que tinha fraude, se foi lançado com 75%. Não sei o que a DRJ entrou por essa seara aí. Mas, enfim, como tinha pagamento do Simps todos os meses, realmente ocorreu a decadência de janeiro e agosto de 2005. Agora, essa questão de falta de intimação, ela vai ser verificada só no ano seguinte, quando, no ano de 2006, ele vai ser submetido a um outro regime de apuração, que não é o que consta nesse processo. Nesse processo, nós só estamos tratando de 2005. Essa era a observação que eu tinha que fazer. Sim, até por conta... Eu tinha até ficado com essa dúvida, Camerano, por isso que eu fiz questão de colocar, né, em relação aos... É, porque aqui nós estamos tratando só de 2005, não é isso? Isso, só de 2005. Então, a gente não tem que se pronunciar sobre o que vai ocorrer lá em 2006, porque o ano-calendário de 2006, ele não é objeto desse processo, desse lançamento. Nós estamos tratando apenas da exclusão do Simps por conta de excesso de receita. Se nós chegarmos à conclusão que houve um excesso de receita, aí sim, lá em 2006, ele vai ser obrigado a ir para um outro regime de apuração. Mas, em 2005, nesse processo, é apurado pela regra do Simps Federal como foi, né? Doutor Carlos. É, na linha do que comentou o Camerano, o lançamento de 2005 é um lançamento de Simps, né? Então, não cabe aqui essa discussão ainda nesse momento. Eu só fiquei na dúvida se a exclusão com efeito para 2006 também está nesse processo, ou se está no outro. Se aqui é só o alto de infração de Simps, eu estou tentando abrir, mas os volumes são grandes, né? Para a gente verificar. Porque, realmente, eu acho que há a questão da decadência, né? Eu li o termo de verificação e a autoridade fiscal não fez essa caracterização, né? De fraude ou simulação, né? Então, não se justifica aplicar o 1731 lá do CTM, e eu só fiquei na dúvida se também a exclusão é objeto desse processo, ou só o lançamento de Simps de 2005. Não, é só o Simps de 2005, Carlos, eu que acabei me antecipando a situação aqui e votei mais do que eu precisava ter votado. Inclusive, a porta da BRJ, Carlos, é só 2005 mesmo. Eu acabei de abrir aqui o acordo da BRJ para ver isso, porque se nós vamos reconhecer aqui a decadência, isso talvez afete a apuração do limite, né? O excesso de recebos para fins de exclusão em relação ao ano subsequente. teria que ver se realmente a exoneração do crédito vai comer todo o excesso, né? Mas isso é uma avaliação que vai ser feita, então, no outro processo que vai tratar, então, da exclusão e do lançamento de 2006, se for o caso, né? No caso, o outro processo já foi, inclusive, arquivado. Eu tentei buscar, assim, nos limites daquilo que a gente consegue, né? Que através do Comprote, até coloquei isso no relatório, ele já foi arquivado. Eu não consegui ver as razões do arquivamento, se ele chegou efetivamente a manifestar inconformidade, se isso foi julgado, enfim. Mas esse processo já está arquivado desde, peguei a data que está no relatório, desde setembro de 2012. Tá. Bom, mas então, em síntese aqui, eu acho que é o acolhimento da decadência, que realmente não houve a configuração de fraude, a simulação, né? Mas o período restante permaneceria rígido. Teria que fazer, doutora Luciana, teria que fazer, então, acerto no voto, tá? Sim, eu estou anotando aqui, presidente. A senhora concorda com as colocações feitas pelos colegas, e for votado nesse sentido, tá? Podemos votar, gente? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Doutor André? André? Opa, estão me ouvindo? Sim. Bom, eu concordo com relação à questão da decadência para o período de janeiro a agosto de 2005, realmente não teria que se apurar pela regra do 173. Eu tenho uma dúvida mais com relação a uma questão processual, qual é o entendimento da turma com relação à decadência, né? Em algumas turmas que eu vim participando, com a alteração do Código de Processo Civil, algumas turmas adotam a decadência com mérito, né? Então, pelo fato de o CPC 2015 reconhecer a decadência como uma prejudicial de mérito se não seria o caso de não acolher a preliminar, mas sim dar parcial provimento ao recurso tratando a decadência com mérito. Seria mais uma questão processual mesmo, mas já vi diversas turmas trabalhando das duas formas, ou reconhecendo como preliminar ou julgando mérito. Na realidade, a gente, o que a gente tem feito, né, eu já tinha até escrito aqui a decisão, tá? No seguinte sentido, assim, reconhecer a decadência dos periodos tais e no mérito negar provimento ao recurso, tá? Eu sei que muitos consideram e eu vou nessa linha também que a decadência também seria uma questão de mérito, tá? Mas a gente tem escrito o deciso dessa forma, assim, entendeu? Se a turma achar que tá incorreto, que a gente deve mudar, né, eu tô colocando aquilo que a gente rotineiramente tem feito, trata da decadência especificamente, né, e depois passa para as questões próprias do mérito, entendeu? Apesar que eu concordo contigo, na minha opinião também, a decadência é uma questão de mérito também, tá? Diga, Itamar. Minha sugestão, eu concordo com o que o doutor André Chaves colocou, a decadência pelo código tributário é extinção do crédito, né? Então, eu sugiriria alterar a redação, porque a decadência, se ela extingue o crédito, eu acredito que seria mais uma interpretação mais moderna e técnica. Justamente aquela história, né? O lançamento constitui o crédito, a decadência extingue, mas a decadência, o lançamento só pode ser feito se não houver a decadência, né? Então, se a decadência extingue o crédito, a obrigação tributária deve existir antes do lançamento, enfim, o código tem uma técnica aí, né? Aquela história do lançamento constitutivo, até eu acho não interessante, não ser tão interessante eu entrar nessa discussão agora, mas eu me sinto um pouco incomodado sempre quando tem esse tipo de julgamento colocando a decadência como para eliminar. Então, eu vou na linha do que, eu acredito que todos tenham mais ou menos essa interpretação, seria mais moderno alterar a redação uma sugestão minha, né? É só isso. Tranquilo. Tranquilo. Poderia escrever assim, dar parcial provimento ao recurso, para reconhecer a decadência dos períodos de janeiro a agosto de 2005. Pode ser? Então, tá, seria esse o voto, tá? Passemos a votação, então, doutor Camerano. Então, acompanha, volta a relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, o que? Doutor Carlos. Com a relatora. Doutor Itamar. Com a relatora. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor André. Com a relatora, presidente. Também vou com a relatora. Temos, então, por unanimidade de voto, da parcial provimento ao recurso, para reconhecer a decadência do despedido de janeiro a agosto de 2005. Item 2. Green Cat Brasil Madeira Limitada. Doutora Luciana. Só um minutinho, presidente, que eu estava anotando as considerações aqui dos colegas. Inclusive, quanto a prejudicial de mérito, que também me agrada. Deixa eu só abrir o próximo voto aqui. Ok. Esse processo, ele é bastante semelhante a alguns casos que a gente já julgou aqui na turma, a respeito de, da possibilidade de tributação das variações cambiais a título de imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, trata-se de recurso interposto contra a quarta que por unanimidade de votos julgou procedente em parte a impugnação e manteve o lançamento do crédito tributário apenas no que diz respeito às exigências referentes à IEPJ e à contribuição social, cancelando aquelas referentes ao PIS e a COFINS. O lançamento de ofício está como substanciado nos autos de infração do imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição ao PIS, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, apurado o crédito tributário, acrescido da multa de 75% em juros de mora. Esse caso aqui, já resumindo um pouco o relatório, ele se trata de um retorno da Câmara Superior para análise das demais questões que haviam sido objeto de recurso voluntário, uma vez que a turma ordinária havia dado provimento integral para afastar não só o PIS e a COFINS, que já havia sido reconhecido pelo pelo Acórum da DRJ, mas também o IRPJ e a contribuição social com base no recurso um recurso repetitivo aqui, no sentido de que essas receitas oriundas de variação cambial, elas não poderiam compor a base de cálculo do IRPJ e da CS. Então, como a turma baixa havia reconhecido esse argumento da inconstitucionalidade, isso, sob o manto desse repetitivo, isso foi para julgamento da Câmara Superior e a Câmara Superior delimitou o alcance do julgado somente para os tributos representados pelo PIS e pela COFINS, que diriam respeito à base de tributação considerada receita e não o lucro. Então, foram essas as questões que retornaram para a nossa apreciação aqui. O relatório passou ao voto. Os presentes autos retornaram a julgamento diante da decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais de restabelecer exigência relativa à contribuição social sobre o lucro líquido dos períodos de apuração de março, junho e setembro de 2008, incidentes sobre variações cambiais ativas que não teriam sido oferecidas à tributação pela contribuinte sujeita por opção própria à apuração da impogênia da pessoa jurídica e à contribuição social à sistemática do lucro presumido para os períodos objeto de auditoria. Portanto, a questão remanescente à análise envolve a interpretação dos incisos 1 e 2 do artigo 25 da lei 9.430.61 e sim se a possibilidade de consideração das variações cambiais ativas na parcela na receita bruta empresarial para fins de cálculo do lucro presumido de modo a também submetê-las à aplicação do coeficiente de presunção do lucro previsto à atividade econômica estabelecida pelo contribuinte ao invés de enquadrá-las na categoria residual de demais receitas que são somadas integralmente àquele lucro base de incidência da alíquota do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social. Transcreva aqui o artigo 25 segundo o qual o lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes parcelas o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata os artigos 15 sobre a receita bruta definida pelo artigo 31 da 8 981 de 95 e sobre os ganhos de capital rendimentos lucros líquidos ganhos líquidos oferidos em aplicações financeiras e demais receitas e resultados positivos recorrentes de receitas não abrangidas pelo inciso anterior ter mais valores determinados nessa lei oferidos naquele mesmo período conforme relatado a interpretação do contribuinte segundo a qual as variações cambiais ativas estariam compreendidas no conceito de receita bruta da atividade para fins de incidência do percentual de presunção do lucro de que resulta a base de cálculo do IRPJ e da CS não foi reconhecida pela instância ou por ausência de amparo legal veja-se transcreva aqui trecho da decisão onde ela diz que é verdade que a tese da impugnante de que as variações cambiais ativas devem acompanhar as receitas de exportação foi recentemente expulsada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da RIS 627815 com repercussão geral publicado no diário oficial entretanto o STF assentou a tese de que a inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita recorrente da avaliação cambial positiva obtida nas operações de exportação e de produtos ocorre que além do trânsito em julgado para tal entendimento passa a ser estendido aos órgãos dos ordenadores da Receita Federal especialmente no que toca ao IRPJ e ACS é necessária a prévia manifestação da Procuradoria Geral nesse sentido conforme determina o artigo o parágrafo 5 do artigo 19 da lei 10 522 de 2002 com redação dada pela lei 12 de 844 de 2003 portanto não há um mundo jurídico decisão judicial que permita este colegiado afastar a aplicação das exposições legais supraestadas que definam a avaliação cambial ativa como receita financeira para fins tributários sendo assim na tributação do IRPJ e da CS sob o regime de lucro presumido as avaliações cambiais ativas devem ser tributadas como outras receitas não incluídas no conceito de receita bruta mas sendo aplicados os percentuais definidos no 518 e 519 do Rio de 99 devem ser a legislação vigente transcrevo aqui os artigos portanto a luz do princípio constitucional da legalidade da legislação tributária de regência plenamente eficaz no mundo jurídico devem ser mantidos os lançamentos de IRPJ e CSLL acertada a leitura feita pela decisão de PIS em relação aos dispositivos legais anteriores elencados aplicados ao fato concreto no caso a alegação dos considerados valores relativos às variações monetárias cambiais negativos na composição da base de cálculo do lucro presumido razão pela qual adoto como minhas razões de decidir referido ao acordo isto porque o lucro presumido é um regime legal de tributação optativa simplificada que adota na apuração do IRPJ e da CS um coeficiente de presunção de lucro que é uma medida de grandeza econômica estimada incidente sobre a receita bruta de determinadas atividades econômicas e representativa do lucro potencial nela contigo nesta metodologia de cálculo resta claro para incorporar-se a variação cambial positiva na receita bruta sujeita ao coeficiente de presunção do lucro presumido base de 4 do IRPJ será reduzido consequentemente o tributo apurado resultará em valor inferior ao que seria devido pela adição integrada à variação cambial àquele lucro nesse sentido destaco o voto condutor do acordo 1401-003-086 de relatoria do nosso presidente proferido em 22 de janeiro de 2019 acompanhado por mim cuja emenda segue transcrevo aqui a emenda do voto onde a base de cálculo obtida pela aplicação dos percentuais de presunção variáveis conforme o tipo de atividade operacional exercida pela pessoa jurídica devem ser agregados aos ganhos de capital rendimentos e ganhos líquidos oferidos em aplicações financeiras em uma fixa variável as variações monetárias ativas e todos os demais resultados positivos obtidos pela pessoa jurídica inclusive juros recebidos como remuneração de capital próprio descontos financeiros obtidos e os juros ativizando a corrente de aplicações o resultado final representa a base tributável sobre a qual incidirão as alíquotas do IRPJ da CS assim é por definição legal verifica-se que as variações monetárias dos direitos de crédito das obrigações da pessoa jurídica em função da taxa de câmbio devem ser consideradas por efeito de determinação da base de cálculo do IR da CS quando da liquidação da correspondente operação como é o caso nos autos onde a parcela ou objeto de tributação estrange tão somente a receita financeira não operacional decorrente da oscilação de moeda decorrente da variação cambial ativa dos adiantamentos ou de contratos de câmbio de exportações a serem realizadas futuramente no total de 619,591 os valores da futura exportação ou seja dos adiantamentos o valor total de 1944,883 euros não foram objeto do lançamento como quer fazer recorrente o lucro recorrente o lucro presumido foi calculado com o coeficiente de 8% incidente sobre receita bruta oferida tendo a iniciatividade econômica de indústria e comércio importação e exportação de madeiras laminas laminadas compensados e artefatos de madeira de acordo com seu contrato social e alterações assim o recorrente optou pela tributação com base no lucro presumido somente podem ser expulsos da receita bruta vendas canceladas descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do contrador ou contratante uma vez que se presume que uma parcela da receita bruta no caso 92% foi consumida na produção dos rendimentos decorrentes da atividade econômica não resta dúvida de que a natureza jurídica das variações monetárias dos direitos de crédito recorrente em função da taxa de câmbio ou índices ou coeficientes aplicados por disposição legal contratual serão consideradas por efeito da legislação tá dobrado aqui da legislação tributária com receitas financeiras por todo o exposto voto por negar provimento do recurso voluntário que tange as alegações da contribuinte não analisadas por ocasião de julgamento realizado pela terceira termo especial da primeira sessão acórdão aqui citada expressamente nominadas pela Câmara Superior acórdão aqui citada é como voto muito bem aberta a discussão alguém quer fazer alguma colocação algum questionamento podemos passar a votação estou camera é de fato nós estamos tributando aqui é lucro de exportadora e não receita de exportação acompanha o voto da relatora doutor Daniel a relatora presente doutor Carlos acompanha a relatora doutor Itamar com a relatora doutora Letícia com a relatora presidente doutor André com a relatora presidente também acompanha a relatora temos então por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário depois eu vou complementar com aquelas informações ali dos acordos da da Câmara Superior e do próprio acordo recorrido tá muito bem item 3 da pauta conselheiro Daniel Gonzales e Ferreira distribuidora de farinha limitada ME bom dia a todos presidente a discussão aqui é eminentemente processual tá de mérito não tem nenhuma impugnação específica eu vou citar aqui alguns pontos que eu deixei inclusive amarelo aí no voto para ambientar os senhores mas a autodifração de reflexos tá por arbitramento o fundamento do arbitramento foi intimado o contribuinte a apresentar o livro caixa ele não fez tá esse é o fundamento do arbitramento você pode ver isso no relatório do TVF que ele fala que a empresa não apresentou o livro caixa que em 21 de 3 de 2011 foi lavrado a autodifração relativa a IR reflex impugnação a contribuinte simples basicamente contesta o arbitramento e diz que entregou o livro no prazo que ela tinha tá e apresentou um documento que consistiria na entrega e na verdade na devolução do livro e ela alega se devolveu como é que eu não entreguei é basicamente ela questiona arbitramento traz algumas alegações de PIS e COFINS alíquota zero etc e pede anulidade do lançamento teve uma conversão em diligência no âmbito da DRJ nas folhas 560 e 563 para confirmar se o contribuinte efetivamente apresentou o livro caixa no dia 25 do 2 de 2011 na agência Taberaba Bahia conforme o documento de folha 109 ou seja antes do encerramento do prazo concedido pela fiscalização e confirmar se além do livro caixa o contribuinte também entregou os livros diário e razão no relatório de diligência ficou confirmado que o contribuinte apresentou sim os livros caixa diário e razão em 25 do 2 de 2011 na agência de Taberaba conforme o documento que comprova isso o auditor responsável recebeu o documento em 23 do 3 de 2011 lavrando imediatamente o termo de devolução por já ter lavrado o auto de infração e nada mais fez nesse sentido em 4 do 4 o contribuinte apresenta manifestação dizendo que tinha que mudar a metodologia de apuração para o lucro real e aí sim foram lavrados autos de infração de IRPJ e reflexo complementares em substituição aos anteriores exatamente esse fundamento que tem lá o auto de infração complementar em substituição ao anterior ele foi intimado desse auto de infração complementar e não apresentou nenhuma manifestação contra esse auto de infração complementar a DRJ manteve o lançamento ressaltando que a manifestação de inconformidade só enfrentava o arbitramento e a entrega do livro não enfrentava o novo lançamento feito através do lucro presumido e aí diz que não teve hipótese nulidade isso não seria hipótese nulidade prevista no decreto 70235 diz que os argumentos de arbitramento de entrega foram prejudicados na medida em que em que foi feita a substituição do lançamento essa decisão foi por maioria na época o ex-conselheiro aqui do CARF Carlos Kandal votou pela nulidade do lançamento e foi vencido porque ele entendeu que não poderia ter tido o fundamento de lançamento complementar já que na verdade seria um novo lançamento inclusive com fundamento base de cálculo apuração fundamentação legal etc tudo novo ciente da decisão do acordo o contribuinte apresenta recurso voluntário em que basicamente questiona a nulidade do autoinfração diz que não seria caso de arbitramento traz uma série de conceitos constitucionais diz que não houve prova da infração e por aí vai é caso de divergência entre DMA e DIPJ e DCTF então tipo lançamento bem tranquilo para o que a gente normalmente vê então basicamente esse é o fundamento então a gente tem uma discussão a respeito dessa questão do lançamento aí complementar certo que é basicamente a insurgência dele em sede de recurso voluntário passa o voto presidente no que você refere a peça recursal cumpre ressaltar que a mesma basicamente se defende quanto aos fatos que levaram ao arbitramento traz uma série de citações genéricas e descontextualizadas e aduz uma preliminar nulidade também genérica ou seja o recurso não ataca os principais elementos do lançamento trata-se de peça quase que inédita entretanto antes de adentrar uma eventual análise das alegações entendo que é uma matéria preliminar nulidade em que peça tenha sido alegada de forma genérica pela recorrente pode ser aduzida de ofício por esse relator e precisa ser analisado me parece clara e patente a nulidade do procedimento adotado pela autoridade fiscal medida em que concordo parcialmente com os termos do voto vencido da DRJ ora o lançamento original foi realizado utilizando seu arbitramento especificamente pela falta de entrega do livro caixa se não vejamos e aí o fundamento do arbitramento pelo fato do contribuinte não ter apresentado o livro caixa o mesmo ocorreu em potas de arbitramento consoante inciso 3 do artigo 530 do regulamento do imposto em renda após a realização de diligência requerida pela DRJ estou confirmado que o contribuinte efetivamente apresentou o livro caixa diário e razão no dia 25 do 2 de 2011 na agência Itaberab dentro do prazo concedido pela fiscalização destacando que o auditor fiscal responsável recebeu o dia 23 e devolveu imediatamente os livros ora ressaltam-se que o agente fiscal já naquele momento deveria ter apresentado a autoridade competente para de ofício efetuar a controla legalidade e o devido cancelamento do lançamento mas que do seneste apenas um ano depois após provocação do contribuinte através de impugnação e conversão de diligência pela DRJ é que a autoridade fiscal promoveu a representação para cancelamento do referido lançamento entretanto com fundamento no artigo 18 do parágrafo terceiro do RPAF promoveu o que chamou de lançamento complementar que substituirá o alto de infração anteriormente lavrado ora nesse ponto entendo restar patente a nulidade do presente lançamento na medida em que a autoridade fiscal utilizou-se da fundamentação relativa ao alto complementar para em verdade cancelar e emitir novo alto de infração afinal como é possível ter um alto complementar de um lançamento nulo no mais me parece claro que o artigo 18 do RPAF traz duas hipóteses distintas se não vejamos que a hipótese do lançamento complementar ou de um novo lançamento em substituição original a labratura de um alto complementar ao original e a labratura de novo alto de infração importam em consequências distintas isso porque ao passo que o primeiro complemento original o segundo substitui isso tem consequências diretas no processo administrativo no direito de defesa contribuinte em um lançamento complementar as matérias impugnadas no alto original normalmente também são aplicáveis à defesa do complementar o que significa dizer que mesmo sem impugnar o lançamento complementar a defesa original ainda poderá se aplicar e deve ser apreciada e uma nova defesa se integraria à defesa original por sua vez quando se há uma absoluta inovação na forma de apuração e na fundamentação legal decorrente de erro exclusivamente cometido pela autoridade fiscal no curso da fiscalização o cancelamento do lançamento nulo e a laboratura de novo alto de infração autônomo faz iniciar-se um novo processo administrativo o torcinho novo alto de infração deve ser acompanhado do TVF vez que trata-se de lançamento com novos fundamentos o que não aconteceu no caso concreto veja que no caso dos autos a confusão perpetrada pela autoridade fiscal tanto no procedimento originário quanto nas providências adotadas no curso processual que acabaram por acumular a forma híbrida de novo alto e alto de inflação e alto complementar ao mesmo tempo certamente tem um condão de cercear o direito de defesa do contribuinte verifica-se que o contribuinte sequer impugnou o lançamento complementar e nessa medida os argumentos defensivos que foram apreciados foram da impugnação original que atacava de forma central o arbitramento não se sabe se tal fato decorreu da confusão e equívocos cometidos no procedimento administrativo que claramente é possível ou se decorreu de falha do contribuinte e a DRJ com exceção do voto vencido sequer enfrentou tal fato e neste ponto entendo existir outra incongruência isto porque o alto chamado complementar nada tem de complementar desta feita se a DRJ entendeu que este era um vício superável e em verdade se tratava de novo lançamento este não teria sido impugnado razão pela qual não se teria a princípio formado um novo contraditório de toda forma me parece absolutamente claro que estamos diante de um procedimento de fiscalização completamente equivocado desde o lançamento original até o chamado autocomplementar substituto do lançamento original que é a denominação que foi dada assim diante do exposto entendo que o lançamento era analisado em contraservado de vício formal insanável razão pela qual entendo que deve ser acolhida para eliminar a solicitada pela recorrente para declarar nulos nos lançamentos seja o principal quanto os reflexos presidente esse é o meu voto chama apenas a atenção que se superada essa questão da nulidade tem outra questão processual a ser avaliada que é o fato de não ter tido em verdade impugnação a esse novo alto que é chamado de complementar substituto ao original na primeira vez que eu que eu vejo isso então aí teria que enfrentar se de fato teria aí um novo contraditório ou teria firmado o litígio aí após essa nova essa segunda intimação o fato que o que foi apreciado pela DRJ foi apenas razões contra o arbitramento arbitramento esse que já não existia mais porque foi feito um lançamento complementar e substituição ao original e é como o voto presidente muito bem dúvidas só para fazer um breve resumo aqui conselheiro doutor Daniel só para se eu me corri se eu tiver errado a empresa foi tributada pelo ela era optante pelo lucro presumido ela teve seu lucro arbitrado no calendário de 2008 por falta do livro caixa não é isso? quando fizeram quando já fizeram o lançamento do lucro arbitrado já tem um erro aí que tributaram 8% e não a 9,6% não consideraram os 20% se ela foi intimada em 14 de janeiro de 2011 para apresentar o livro caixa que foi a razão do arbitramento porque ele não apresentou mas está devidamente provado pelo que eu vi aqui conforme o seu relatório que havia um prazo para ser até 28 de fevereiro de 2011 é isso? e aí ele entregou em 25 de fevereiro de 2011 o livro caixa não é isso? teve uma prorrogação do prazo não tem dúvida hoje sobre a entrega dentro do prazo o próprio fiscal dentro do prazo dentro do prazo que ele tinha ele entregou o livro caixa dentro do prazo então esse livro caixa deveria ter sido examinado pela fiscalização antes de proceder um arbitramento ele foi totalmente ignorado não é isso? exato aí o que aconteceu? a DRJ a DRJ a DRJ ao meu ver ela equivocou-se ela fez uma diligência no sentido de que a fiscalização alterasse completamente o lançamento com base no parágrafo terceiro do artigo 18 lá do PAP que eu acho que é totalmente inadequado ao caso aquilo lá é inexatidão material não é o caso aqui mudou toda a fundamentação a DRJ na diligência ela sugeriu isso que foi feito ela falou ela não devia ter sugerido isso ela não devia ter sugerido ela devia ter ficado quieta uma vez que o lançamento foi empurguinado quem se pronuncia no processo não é mais a autoridade fiscal lançadora é o órgão julgador é isso? e ela ao meu ver pelo seu relato pelo que eu vi aqui ela não deveria ter feito essa diligência ela deveria ter cancelado o lançamento e lá eles aí eles fariam correto ou seja ela fez ao meu ver eu acho que equivocado sim é não nós estaríamos diante não estaríamos diante aqui de uma inexatidão material óbvio ou seja aí a fiscalização o que ela fez cancelou o lançamento e fez um complementar já mudou agora pela regra do lucro presumido não é isso? então é eu acho que esse procedimento da DRJ foi totalmente inadequado ela deveria se certificar apenas se o livro caixa ele foi apresentado dentro do prazo solicitado foi foi então a fiscalização errou e fazer o lançamento pelo lucro habitado não é isso? que está aqui nos autos? exato então seu presidente são essas considerações que eu queria fazer só para confirmar com o doutor Daniel essas posições que eu anotei aqui mas é isso mesmo então satisfeito doutor Carlos André o Camerano tocou num ponto que é relevante no momento em que a impugnação e o processo sobe para julgamento em primeira instância ele sai da esfera de competência da autoridade da Receita Federal da autoridade fiscal e fazer revisão de ofício e cancelar o oito ele devia ter feito isso no primeiro momento que ele recebeu o a escrituração e verificou que ela foi entregue dentro do prazo exato o fiscal tinha que ter feito isso nesse momento no momento em que ele recebeu ele devolveu e ficou quieto não fez nada isso né quer dizer eu até entendo a a dirigência da da TRJ se fosse apenas passar na dúvida se foi ou não foi entregue dentro do prazo porque se tivesse sido entregue após o prazo a fiscalização já estava encerrada e no arbitramento condicional não foi apresentado durante o procedimento mantém-se o arbitramento mesmo que se apresente a escrituração a posterior muito bem né mas no caso ficou demonstrado que foi foi entregue no no dentro do prazo a DRJ tinha que ter derrubado o álcool naquele momento e depois a fiscalização feito então um novo um novo lançamento né esse era o procedimento que devia ter sido feito ou de imediato pela pela própria autoridade fiscal né no momento em que ele identificou que houve um erro talvez lá na agência né que demorou para encaminhar a documentação para fiscalização por exemplo mas que foi entregue dentro do prazo né ou então a DRJ tinha que ter julgado cancelado o o alto de infração né e aí poderia ser feito se não houvesse se não houvesse né dependendo do prazo não houvesse a decadência poderia ser feito um novo um novo lançamento né então parece que houve dois momentos em que esse problema poderia ter sido de forma correta sanado e não foi só só para esclarecer aqui nós estamos dentro de um caso inusitado né porque na realidade você tem dois lançamentos aqui né um lançamento aquele original que a DRJ não declarou a sua nulidade em momento algum né e um complementar entre aspas conforme bem assentado no voto aqui né que me parece é o que foi por via transversas objeto de julgamento por parte da própria DRJ não é isso? exato ele chama de complementar substitutivo ao original e aí ele entende que na verdade esse novo alto substituiu aquele original tá esse é o entendimento da DRJ ela supera essa questão do complementar e diz não é substituir o original tem a previsão porque o artigo 18 da EPARF ele fala será lavrado alto de infração ou emitida notificação do lançamento complementar então o entendimento dele é que pode ser as duas coisas eu posso lançar o novo alto de infração em substituição original ou apenas complementar tá mas a fundamentação utilizada foi híbrida mesmo primeira vez que eu vejo isso complementar substitutivo de um alto nulo e aí a DRJ analisou as razões ele só se insurgiu contra o arbitramento né e a nulidade do lançamento porque não era pra ser arbitrado e a DRJ enfrentou isso e aí vem o recurso voluntário que se insurge contra todo é quem se insurge contra o arbitramento também que não é mais objeto traz alegações constitucionais traz nulidade do lançamento é um recurso bem genérico mas ele ataca nulidade do lançamento e bate nessa questão da entrega dos livros que pra mim aqui é o é o cerne da questão ele não vai especificamente no lançamento complementar como é que pode quando não pode que no caso é mais genérico mas pra mim tá de ofício aqui tá tranquilo pra enfrentar que é um caso de nulidade muito patente pra mim entendi mas alguém quer fazer alguma colocação tirar alguma dúvida é tá uma situação um pouco inusitada senhor presidente muito inusitada o que eu tô refletindo aqui um pouco que essa história de lançamento complementar eu entendo que o lançamento o fato gerador é um só e aí quantificando o fato gerador vai exigir do sujeito passivo mediante lançamento ou seja sendo ou não complementar essa parte da nulidade do lançamento eu tô tendo um pouco de dificuldade de aceitar porque se ele identificou que houve o fato gerador e calculou o montanha do tempo devido independentemente do anterior se ele tá dentro do prazo que ele tem o direito de lançar então eu entendo que não é nulo o lançamento se a autoridade competente identificou o fato gerador delineou os requisitos do lançamento e exigiu não é nulo agora a gente passa pra questão processual né porque vem um lançamento nulo voltou em diligência posteriormente ele fez outro lançamento que a meu entender no meu entender sendo complementar ou não se tiver os requisitos de um lançamento identificando o fato gerador a fazenda tem direito a esse crédito nessa relação processual o sujeito passivo se defendeu arguindo a arbitrariedade que seria a matéria do primeiro lançamento que a meu ver é nulo a DRJ superou e ele só em via recursal arguiu outras matérias então eu tô aqui um pouco refletindo a parte processual porque a nulidade do lançamento complementar o nome que se dá o lançamento pra mim é ou seja a autoridade tem que lançar se ela identificar que houve fato gerador ela tá dentro do prazo decadencial eu entendo que ela tem que dançar pode se dar o nome de complementar ou não complementar se ela já lançou anterior naquela matéria faltou alguma quantificação ou algum outro elemento ela complementa agora ele identificou um erro de fato ela não pode a autoridade lançou o lançamento só pode ser alterado por impugnação enfim pelo via do processo administrativo então é uma colocação que eu tô uma inquietação que eu gostaria de colocar que a nulidade do lançamento complementar eu não eu não tô conseguindo moldar problema 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 é que você tem dois lançamentos sobre a mesma base de cálculo sobre os mesmos fatos tá dois lançamentos um original e um dito dito complementar que na realidade não é complementar complementar seria se eu tivesse deixado de apurar determinado fato tributário e aí eu estou fazendo agora novo lançamento apenas para complementar aqui no caso aqui nós temos dois lançamentos tendo a opor objeto o mesmo fato jurídico tributário tá então é esse é o complicador para mim entendeu Itamar mas eu gostaria de ouvir mais pessoas doutor André esse caso é realmente bem inusitado mas assim eu tendo a concordar com o posicionamento do relator tendo em vista que o parágrafo terceiro ele fala realmente que o lançamento complementar em caso de inexatidão material então aqui não é inexatidão material nós temos um alto de infração nulo né então esse alto que foi lançado ele é um novo alto e ele não deveria estar dentro desse processo administrativo ele deveria gerar outro processo administrativo abrindo todo a ampla defesa e o contraditório e pelo que o relator mencionou não foi oportunizar nem o contribuinte sequer impugnar esse segundo alto então aí nós já temos um cerceamento só corrigindo aqui André ele foi intimado sim do segundo alto mas ele foi intimado como resultado da diligência então na verdade a DJ converteu em diligência foi lá e fez a diligência e o resultado da diligência veio com outro alto no colo o alto de infração está aqui então você tem 30 dias para se manifestar sobre isso ele não se manifestou sobre o resultado da diligência na verdade gera o novo alto de infração entendeu certo então nós temos que ele não foi intimado ele foi intimado da diligência ele não foi intimado da lavratura de um alto para abrir um novo processo administrativo fiscal não mas a diligência foi lavrado um novo alto a diligência o resultado da diligência fala isso tá foi lavrado um novo alto só que assim como lançamento sempre assim lançamento complementar substitutivo no original e tem uma um despacho dentro do processo determinando que determinou o cancelamento dos créditos do alto original então houve um cancelamento daquele original mesmo e o segundo substituiu o primeiro agora meu entendimento é que primeiro não é mais na exatidão material essa questão do novo alto é quando você tem os mesmos fatos mesmos elementos mesmo fundamento e você não consegue apurar só o complemento então quando vai você vai ter que reapurar aquele aquele saldo negativo aquele prejúdio de um período você tem que refazer toda a apuração você não pode simplesmente pegar um fato isolado e somar como complementar aquele aqui não aqui eu tenho um novo lançamento um novo fundamento legal uma nova base legal uma nova apuração uma nova forma de cálculo é um alto completamente novo e eu acho que isso pode cessear o direito de defesa do contribuinte na medida que você veja ele só está discutindo arbitramento até agora dentro desse bolo arbitramento que sequer existe mais então assim se a DRJ entendeu que era um novo alto ela sequer era para ter julgado aquela manifestação de inconformidade que aquela manifestação de inconformidade ela foi embora junto com o alto original era para matar o processo ali para ela ter uma atitude congruente ter uma atitude congruente com o que ela entendeu ali agora realmente a DRJ acabou sugerindo na diligência fazer isso eu nunca vi uma diligência que na verdade foi um procedimento fiscalizatório que resultou num alto novo dentro do mesmo processo Carlos André A doutora Letícia tinha pedido você pediu primeiro depois a doutora Letícia é o é uma materialmente delicada né mas a gente está discutindo aqui mas os limites para o o alto complementar né o que que ele pode complementar o que que ele pode substituir né é a mim parece que esse essa situação em que você tem um alto inicial que é nulo né a nulidade deve ser declarada né ela para que você possa fazer um novo o lançamento né eu até entendo que a o alto complementar ele pode vir complementando ampliando a base de cálculo ou trazendo novos fundamentos mas ele não pode dizer que o fato jurídico é distinto daquele fato jurídico inicial que foi que foi apurado e que foi apurado numa forma que deve ser declarada nula né me parece que esse dispositivo não alcança esse tipo de situação né embora pese o argumento do conselheiro Itamar de que de fato né o contribuinte se estava com tudo zerado nas DCTFs ele tem que há um crédito tributário né mas o crédito tributário tem que ser constituído de forma legítima pelo 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 Estado né por isso que eu que eu disse anteriormente que eu entendo que houve duas oportunidades para que se declarasse a nulidade do do primeiro do primeiro lançamento em virtude de um erro da da administração se foi da fiscalização se foi da da agência não sei né mas em virtude da 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 administração uma vez que houve o arbitramento quando na verdade por falta de de escrituração quando na verdade o contribuinte apresentou a escrituração dentro do caso né então esse o o fundamento do 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 lançamento ele é é é se esvai completamente né então isso teria que a meu a meu juízo teria que ter sido declarado antes que você fizesse um novo um novo lançamento para aquele período né para aquele fato jurídico tributário né e não aconteceu né eu até não não caminharia muito pelo pelo argumento da do cerceamento do direito de defesa uma vez que o contribuinte foi intimado a se manifestar no prazo de 30 dias que é o prazo previsto no PAF para incumbinação né ele tinha todos os elementos para para se defender mas eu eu vamos dizer assim parcialmente com o relator né eu entendo que o dispositivo né não alcança essa situação em que você tem um primeiro alto invado de unidade doutora Letícia é nessa mesma linha do doutor Carlos André o que eu verifico é que o alto de infração original ele não continha os pressupostos do artigo 142 do CTN que estabelece que a formalização do lançamento exige a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação a determinação da matéria tributável e em virtude disso dele não ter cumprido com as exigências do artigo 142 do CTN esse não é um erro de fato é um erro de direito e sendo um erro de direito porque ele desconsiderou as informações prestadas pelo contribuinte realizou um arbitramento ele é uma nulidade que não pode ser corrigida por um lançamento complementar ele deve ser anulado ele é insanável é uma nulidade insanável que macula qualquer procedimento posterior realizado então nesse sentido e até podunando com as razões do doutor Carlos André é que eu acho que existe a nulidade deste lançamento complementar porque a nulidade do lançamento anterior não comportava qualquer correção por ter sido nula no nascimento presidente só complementando aqui eu entrei apenas de forma alternativa na questão do cessamento de direito de defesa porque o que a gente tem aqui foi um cancelamento do alto porque o alto era nulo e um novo procedimento fiscalizatório dentro de um mesmo processo administrativo inclusive um MPF é diferente e um novo lançamento dentro do próprio processo administrativo então isso ao meu ver de certa forma nesse caso concreto não porque você vê que a qualidade do recurso da manifestação de conformidade foi muito fraca realmente eu acho que a própria escolha da defesa feita pelo contribuinte já assenciou o direito de defesa dele por escolha própria mas isso naturalmente gera algum tipo de confusão porque a partir do momento que ele é intimado de uma diligência e junto na verdade dessa diligência tem um alto novo ali então assim ele não se manifestou dentro do prazo de 30 dias mas num lançamento complementar a razão original aproveita e aqui não aproveita em nada porque mudou não é arbitramento do presumido então assim não teria nem o que analisar aqui na DRJ então eu falei da questão do cessamento de direito de defesa dentro desse contexto também concordo que não é caso de lançamento complementar aqui deveria ter cancelado foi um novo procedimento fiscalizatório deveria ter lançado sim mas num processo a parte só complementando também eu concordo com os argumentos do Carlos André contra a nulidade mas eu também acho que de certa forma hoje houve um cerceamento de direito de defesa tendo em vista que o contribuinte não foi intimado para impugnar o alto ele foi intimado da diligência então aí nós já teríamos uma confusão e além disso a DRJ julgou com base na manifestação de conformidade impugnou um alto nulo então aí também já teríamos outra dificuldade mas concordo com as ponderações do relator só para esclarecer as coisas a gente está julgando a legalidade a lesura do lançamento dito complementar ok é isso que nós estamos julgando aqui e nesse caso o relator está votando pela nulidade formal desse lançamento é isso? agora eu tenho dúvida aqui se de fato porque na verdade tem uns dois lançamentos aí para ver como é confuso o negócio se a gente está anulando só o segundo realmente se a gente anular o segundo porque o segundo foi mantido porque o primeiro foi anulado se a gente cancela o segundo não vai ter uma confusão lá estou indo no sentido mais amplo de entender todo o lançamento como como nu aqui por vício formal e insinável então porque o meu receio está tudo bem um cancelou o outro tem dois autos de infração aí no mesmo processo eu vou dar uma de advogado de aba agora é formal ou é vício material que tem consequência eu acho que é formal aqui tem consequência mas é material porque não tem não tem os requisitos do 142 é porque na verdade esse primeiro lançamento não tinha os requisitos você não pode fazer um complementar de uma coisa que já é nula e aí a gente acaba anulando dois na minha opinião não é que não é que não é que não é que não tenha não é que não tem eu acho que sim não é que não tem os requisitos 142 o primeiro lançamento ele foi feito sobre a regra do lucro arbitrado só que ele foi calculado pelo coeficiente do lucro presumido ele não teve o acréscimo de 20% tá ele não teve o acréscimo de 20% mas foi sobre o lucro arbitrado o que o que aconteceu ele ele tomou a decisão de arbitrar o lucro enquanto enquanto o contribuinte apresentou o que foi pedido pela fiscalização em tempo hábil ele apresentou o livro caixa então isso é um erro formal eu não estou aqui eu não estou aqui dizendo uma inexactidão material não foi um erro formal a peça fundamental que causou o arbitramento ele apresentou dentro do prazo pedido na intimação e não foi apreciado o livro dele então nós estamos diante de um erro formal a DRJ já disse aqui inadequadamente invocou o parágrafo terceiro do artigo 18 de maneira inadequada porque nós não estamos diante de uma inexactidão material reformulou-se todo o lançamento voltou para a fiscalização ela cancelou tudo e fez um outro regime de apuração pelo lucro presumido nós temos que cancelar os dois tem que cancelar tudo não tem que falar os primeiros segundos tem que cancelar tudo isso aí na minha visão é tudo informal eu estou sempre pontual cirúrgico exato o que eu posso dizer mais do Dr. Camerano mais nada mais nada estou me lembrando aquele personagem do Chico Anis lá não deixa na colocação do Dr. Camerano eu fiquei mais mais bem esclarecido tá diga Letícia é só só uma questão é porque ele lançou o arbitrado com base na falta do próprio livro o livro foi entregue então não existe não existe o lançamento não existiu esse lançamento está completamente evado de vícios né Dr. Camerano sim completamente evado de vício com o Camerano presidente exatamente eu entendi como formal por conta disso porque o fundamento do lançamento foi a falta de entrega certo e a falta de entrega ou seja mostrou que houve um vício formal aí ao declarar que ele não entregou e por conta disso você arbitrou então eu fui na linha do vício formal por conta disso ok Daniel só fazer uma colocação talvez discordando com todo o respeito dos colegas eu entendo o vício material nesse primeiro lançamento porque a lei diz que só pode arbitrar quando não entregar então quando você vai subsumir o fato a lei ou seja você só pode arbitrar se ele não entregar como ele entregou não tem a subsunção então é material no meu modo de ver se bem que eu confesso que eu estou bem uma inquietação muito grande em relação a isso então em relação ao primeiro o primeiro lançamento eu entendo que de fato ele é nulo mas houve uma transmutação do objeto processual porque o processo é para dar o direito ao contribuinte de se defender então ele levou um lançamento que era nulo e mudou o objeto na mesma relação jurídica processual surgiu um outro lançamento só para finalizar senhor presidente e eu entendo que o segundo lançamento não é nulo porque ele tem os requisitos do artigo 142 e se o contribuinte foi intimado o segundo lançamento que é um segundo objeto na mesma relação processual ou seja no mesmo processo tem dois lançamentos se o sujeito passivo foi intimado a se defender ou ele teve licença desse alto de infração aproveita-se o processo no meu modo de ver para ele se defender para exigir o segundo porque a fazenda pública tem direito ao crédito o agente fiscal ele vê o crédito ele precisa lançar o processo é a forma como se vai defender então eu entendo que o segundo um pouco que adiantando o meu entendimento talvez seja divergente dos colegas que o segundo lançamento ele não é nulo e não teve cerceamento de defesa o primeiro é nulo e são dois lançamentos pelo que eu estou interpretando aqui no mesmo relação processual então aproveitar aproveitar esse e o processo para a gente discutir o segundo lançamento que não foi feito também é isso as coletações são essas antes de passar a palavra para o Carlos André que pediu para o André só um esclarecimento Daniel você citou que há nos autos uma declaração de nulidade do primeiro lançamento não não é uma declaração de nulidade tem um despacho que eu até coloco aqui está na minha na página um despacho de encaminhamento está na página 5 do meu alto em que ele justifica isso e fala que encaminha para que seja feito o cancelamento dos débitos do primeiro alto ele fala ele faz essa distinção dizendo que ele fala é unidade de origem agora deixa eu pegar aqui quem foi que autoridade foi especificamente que fez isso enquanto tu vê aí doutor Carlos pode falar microfone Carlos microfone desculpa eu ia um pouco na linha do 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 conselheiro Itamar assim um pouquinho diferente mas na mesma eu entendo que o primeiro lançamento padece de vício material se fosse um vício formal eu poderia fazer o mesmo lançamento de novo sanando a forma e ele estaria resolvido né quer dizer na hora que se faz o lançamento a subsunção do fato a norma o lançamento não é por arbitramento o fato jurídico não é esse né não é a norma de arbitramento que o fato se adequa né então há um erro material causado por um erro de procedimento mas há um erro material no lançamento né muito bem o segundo lançamento na minha forma de ver ele padece de um vício que é formal ele pode até materialmente estar correto que vai ao encontro da preocupação do Itamar né mas ele foi ele se utilizou da forma do lançamento complementar dentro do mesmo processo quando não deveria o primeiro deveria ter a sua unidade declarada e num novo procedimento num novo processo ser feito este lançamento então a forma como eu entendo é que o primeiro padece de um vício material porque o fato não leva ao arbitramento né e o segundo que foi feito com base no louco presumido dentro da matéria que nós estamos discutindo veja que nós não estamos discutindo aqui a apuração das bases de cálculo nada disso né dentro do que se está discutindo ele padece de um vício formal né esse é o entendimento que eu que eu tenho depois da contribuição dos colegas eu posso aproveitar essa parte senhor presidente diga eu só entendo que não padece de vício formal porque o processo ele ele dá direito ao contribuinte se defender independentemente se for nesse ou em outro processo se o contribuinte for intimado ele poderia se defender dentro do prazo de 30 dias talvez seria o caso de averiguar o teor da intimação da ciência do alto enfim mas pelo que eu interpretei aqui ele foi cientificado desse alto então o processo é um instrumento é um instrumento de defesa se ele foi intimado o auditor ele tem que lavrar é atividade vinculada né ele viu o alto de infração ele pode lavrar ele viu o fato gerador ele precisa lançar lançou deu o direito para o contribuinte defender que a relação processual é um instrumento se o contribuinte se insurgia a essa peça que exige o crédito por isso eu entendo que não tem visto formal com base nesse entendimento que o processo sendo um instrumento sendo neste ou em outro processo não padeceria porque foi intimado essa é a interpretação que eu dou para esse caso tão diferente com devido respeito às opiniões divergentes né tá ok doutor André depois de ouvir o conselheiro Carlos André eu concordo exatamente com esse posicionamento o primeiro alto ele contém um vício material né a motivação que gerou o alto de infração está baseado na premissa falsa num fato que não geraria aquele arbitramento e o segundo por decorrência que foi um alto que seria para complementar mas na realidade é um novo alto contém um vício de inundade formal entendo que seria ok doutora Letícia é nessa mesma linha é que o erro material configurado no primeiro ele não não é sanável pelo pelo lançamento dito complementar é isso me lembra o quando do julgamento da da inconstitucionalidade na 9.718 que teve uma emenda constitucional posterior que eventualmente constitucionalizava a legislação anterior mas essa constitucionalização posterior ela não tem o condão de 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 acertar o que foi feito no passado então é por isso esse vício material do primeiro lançamento macula o segundo lançamento que teve um vício formal e essa questão do direito de defesa também concordo com o relator com o doutor Daniel que apesar dele ter sido se intimado ele não foi intimado a impugnar um novo lançamento ele foi intimado tão somente a se manifestar a respeito de uma diligência e na verdade isso não foi efetivamente de uma diligência e sim um lançamento novo doutor Daniel só para complementar aquela informação que eu lhe pedi foi a auditora fiscal que fez o novo lançamento ela fez um despacho dizendo que existiam as duas possibilidades e solicitou a representação à unidade de feira de Santana para cancelamento do crédito original agora se isso efetivamente foi foi feito ou não eu não sei dizer bom ela tem um despacho aqui de encaminhamento em que ela fala que foi feito isso e que representaria a DRF de feira para fazer o cancelamento enfim bom eu volto a perguntar para vocês nós estamos cancelando aqui o segundo lançamento ok é eu concordo com 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 as manifestações aí do Carlos quanto a questão do material primeiro a questão é que eu não estou vendo mais o primeiro lançamento aqui esse que é o ponto a partir do momento que o segundo alto certo ou errado substituir o primeiro lançamento que era nulo de fato já foi então assim por isso que eu fui pela linha do formal mas eu não me oponho por fazer essa divisão essa separação dizendo que o lançamento original tinha uma nulidade material claro pela falta de enquadramento na tipicidade de olfato e o segundo eu teria formal não tem um problema não é porque eu fui pela linha formal que eu não estou vendo mais o lançamento original aqui é porque já deve ter sido retirado do sistema ah não eu não estou dizendo nem no sistema eu estou dizendo que a partir do momento que ele fala um está substituindo o outro eu já não estou vendo esse lançamento original mas vejam como uma questão é tão peculiar e tão confusa que a gente está discutindo aqui nulidades de teor diferentes de dois autos de infração emitidos e lavrados por fundamentos distintos com forma de apuração distinta dentro do mesmo processo administrativo fiscal né mas eu faço essa divisão sem problema falando que o primeiro tem uma clara nulidade material e o segundo teria um vício formal aí encenado senhor presidente diga nesse ponto queria colocar sem ser repetitivo o primeiro lançamento quando cria relação jurídica a autoridade não pode cancelar então a relação existe eu acredito que a gente precisa declarar a nulidade dele então são dois lançamentos o primeiro nulo no qual eu concordo com a nulidade material o segundo eu não concordo com a nulidade porque teve direito de defesa do contribuinte então eu acredito que são dois lançamentos deu bem entendido Carlos André eu acho que é necessário fazer essa divisão e acho que inclusive deve ser objeto de votações distintas porque pelo que eu estou entendendo há uma uma certa concordância em relação ao primeiro ao primeiro lançamento e há divergência em relação ao ao segundo que e isso deve ficar registrado no na votação né e acho que ao tomar essa decisão com esse com esse cuidado a gente evita né porque pode ser que ele tenha sido cancelado pode ser que não tenha sido nós não temos essa confirmação nos nos autos né e fica bem claro porque sendo vício sendo vício formal renova-se inclusive o prazo decadencial para fazer o lançamento de forma correta se for o caso ok concordo também mesmo porque e aí quando eu digo que vou julgar os dois lançamentos o que a bunda não prejudica tá ok pior se a gente estivesse aqui só julgando um e deixando o outro lá tá morto vivo digamos assim pode nem estar no sistema viu Camerano mas ele ainda ele pode voltar para o sistema é é melhor fazer assim do jeito que o Carlos Odessa feriu já foi feita tanta loucura nesse processo aqui que só faça mais uma tá enfim bom então passemos então ao ao julgamento do primeiro lançamento feito via arbitramento tá e o conselheiro Daniel considera nulo por vício material é presidente eu vou no final aqui fazer essa distinção tá dizendo que quanto ao lançamento original patente o vício material uma vez que o fundamento que levaria ao arbitramento ele deixa de existir na medida em que está comprovada a entrega tempestiva dos livros tá e sigo aqui na questão da da nulidade formal né do segundo do segundo lançamento na medida em que a o procedimento adotado pela autoridade fiscal ele não poder de lançamento complementar substitutivo ele não poderia ser adotado ainda mais dentro do mesmo processo então vou fazer essa distinção aqui dos dois dos dois vícios aí de nulidade pra ficar mais claro aqui na parte dispositiva tá ok tô caminhando primeiro lançamento só uma uma consideração presidente é que na verdade eu acho que tem esse liame né a partir do momento que você julga a nulidade do primeiro você não pode ter uma complementação de algo já nulo eu acho que tem esse mas é por isso que é o segundo ponto do formal porque é complementar o alto novo que ele fundamentou no complementar né esse que é o ponto vamos lá tô caminhando primeiro lançamento isso o primeiro lançamento ele é nulo porque eu volto a insistir a DRJ de maneira inadequada o que que ela na diligência dela o que que ela pediu olha você traga a prova pro processo é isso que ela fez ela pediu pra trazer a prova do processo porque o lucro foi arbitrado sem prova nenhuma de arbitramento sem prova nenhuma então ele tem tem que ser nulo mesmo concordo com as ponderações do Daniel então acompanhe só um momentinho doutor Daniel doutor Carlos André eu acompanho o relator ok doutora Luciana acompanho o relator com as alterações doutor Itamar acompanhe o relator doutora Letícia acompanhe o relator doutor André acompanhe o relator também acompanhe o relator temos então por unanimidade de votos considerar nulo o lançamento efetuado com base no lucro arbitrado por vício material ok segundo lançamento dito complementar o conselheiro Daniel vota pela nulidade do lançamento por vício formal de acordo com o voto doutor Camerano acompanhe o relator presidente doutor Carlos André presidente nesse eu vou votar pelas conclusões apenas pela questão da do cerceamento do direito de defesa embora concorde com todo o resto da argumentação do relator doutora Luciana o relator presidente doutor Itamar eu nesse caso eu entendo que está presente os requisitos da constituição no crédito e foi dada foi dado o direito de defesa ao contribuinte então eu acredito eu voto pela legitimidade do ato do lançamento doutora Letícia doutor André acompanho o relator também acompanho o relator então temos por maioria de votos considerar nulo por vício formal o lançamento complementar ou dito complementar tá ok vencido o conselheiro Itamar que votou pela legitimidade do ato do lançamento e votou pelas conclusões o conselheiro Carlos André nesse ponto ok depois eu vou ajeitar a redação aqui para a gente arredondar gente eu vou dar um intervalozinho de dois minutos tá a gente retorna já já apoio por gentileza pode suspender a gravação do lançamento do lançamento